Gostaria aqui, neste vídeo, nesta mensagem, de abordar um assunto que aconteceu há muito tempo atrás e acontece hoje também. Ou seja, erros que o homem cometeu há tempos distantes, erros que o homem está cometendo agora. Nós todos, na verdade, falhamos nesta parte. Falo do que está escrito no capítulo 4 da epístola de Tiago, onde lá se refere à falibilidade dos projetos humanos. Isso. Tiago observou ali algumas coisas que estavam acontecendo. Nada estava dando muito certo para as pessoas. Eles arrogantemente falavam assim, vou viajar, vou vender, vou comprar, contratar, negociar e assim por diante. Então, com toda a presunção do mundo, eles falavam essas coisas, mas a maioria de tudo aquilo que eles faziam dava errado. Tiago observou aquilo e falou para eles, tudo está dando errado na vida de vocês, porque ao invés de dizerem, se Deus quiser, faço isso ou faço aquilo, vocês simplesmente se esquecem de Deus. Não fazem uma oração para apresentar a sua necessidade, não agradecem por nada, estão deixando Deus para segundo plano. E uma comunidade cristã, um povo que crê em Deus, que de repente começa a fazer as coisas e deixar Deus de lado, logicamente que as coisas ficaram muito mais difíceis para Ele, para nós todos, na verdade. Então, o Tiago dizia, ao invés de vocês dizerem, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou contratar, façam o seguinte, falem, se Deus quiser, eu vou comprar. Se Deus quiser, eu vou fazer essa viagem. Se Deus quiser, eu terei um emprego melhor. Se Deus quiser, eu terei uma melhora no meu salário, uma melhora na minha condição de vida. Se Deus quiser, eu terei uma saúde melhor, um casamento de sucesso, de êxito e uma família abençoada. Então, tudo está na mão de Deus. Então, hoje a gente vê também as pessoas fazendo, falando e nunca tenho, se Deus quiser. Porque é bom, é sublime, é o certo, é o correto, né? A gente colocar Deus na frente de todas as coisas. É Deus que nos livra do mal. É Deus que faz tantos favores, tantas obras na nossa vida. É Ele quem devota por nós também um grande amor, um amor sem par. Ele cuida de nós. Ele fez de nós um jardim. Somos flores, somos rosas dEle. E Ele zela, Ele cuida e não permite que nada estrague o nosso florescer para a vida, para a nossa felicidade. É só a gente acreditar em Deus e a nossa vida floresce, fica colorida, fica perfumada, porque Deus cuida de nós. Quer que as coisas deem certo na sua vida? Atente-se para esse detalhe, que talvez você não tenha se atentado, esquecido pelo costume, pela correria do dia a dia. Mas passe a dizer a partir de hoje, se Deus quiser, tudo dará certo na minha vida. Eu sou falho, mas Deus, para quem eu entreguei, tudo é eficaz. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa realizar. Não tem estrada pela qual Deus não possa caminhar. Mar que Ele não possa atravessar. Tempestade que Ele não faça cessar. Ventos que Ele não possa acalmar. Vales nos quais a gente atravessa que Ele não possa estar ali conosco nos ajudando. Então, vamos colocar Deus na frente. Vamos ser mais oração. Ser mais gratidão. Ter uma intimidade maior com o Senhor, porque Ele nos deu essa liberdade. Ele nos deu essa liberdade. O próprio Senhor Jesus, o nosso intercessor, Ele disse para aqueles apóstolos ali conversando, em um dos últimos momentos, eles estavam ali tão turbados, mas Ele disse para eles, eu não quero que vocês, não vão me considerar aqui de vocês um senhor, mas um amigo, porque o servo não conhece as coisas do seu senhor, mas os amigos conhecem as coisas do seu amigo. Deus é nosso amigo. Deus é nosso amigo. Jesus Cristo é nosso amigo. E nós devemos aproveitar essa liberdade. Não aproveitar no sentido de fazer as coisas erradas e achar que Deus tem que perdoar tudo e fazer tudo por nós. Mas se nós fizermos por merecer andarmos na justiça, pela cena de luz, você pode ter certeza. Tudo poderemos em Deus, porque Ele é bom e tudo Ele prepara na nossa vida. Então, se você tem desejo de ter uma casa, se Deus quiser, eu vou ter uma casa. Se você está precisando de um carrinho melhor para você andar, se Deus quiser, eu vou ter esse carrinho para eu andar. Se você precisa reformar a casa que você já tem, fazer alguma melhora, se Deus quiser, Deus vai me dar essa reforma na minha mão. Se você está desempregado, passando necessidades, está em aperto, em dificuldade, está preocupado, a alma está angustiada, se Deus quiser, eu vou arrumar um emprego. Coloca na mão de Deus e Deus vai abrir as portas na tua vida. Se Deus quiser, a minha família será abençoada, unida, reunida. E você vai ter a família assim, do jeito que é o desejo do teu coração. As pessoas estão tirando Deus da vida delas. Levantam, não fazem uma oração. Fazem ali uma refeição, não agradecem pelo que Deus preparou e colocou na mesa. Muitos batem no peito, ah, foi eu que consegui. Nada existiria, nada teríamos, nada seríamos. Se não fosse Deus na nossa vida. Então, hoje a mensagem é essa. Coloque Deus na frente de tudo. E nenhuma dificuldade vai te parar pelo caminho. Deus aplaina a estrada. Deus corta os matos. Deus limpa tudo para os teus passos não tropeçarem em pedra alguma. E vai com Cristo também. Vai com Deus. Vai com Cristo. Cristo é a palavra. E está escrito na santa palavra de Deus, lá no Salmo 119, se não estou enganado, no versículo 105. Deus dizendo que a palavra dele é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Que essa luz vá na frente. Iluminando, ungindo, abençoando, te mostrando aquele horizonte claro, límpido, para você saber que direção você vai tomar. Então, não se esqueça. Se Deus quiser, tudo dará certo na tua, na nossa vida. Que Deus te abençoe e que o nome de Deus seja louvado.